Roleta dos jogos e o dado da sorte. Agora nós vamos consagrar este dado da sorte para o cigano Floresberto, o negociador, tá bem? Cigano Floresberto, o negociador, eu te consagro este dado da sorte para jogar Mega Sena, Loto Fácil, etc e tal, quina, então está consagrado ao cigano Floresberto, o negociador, ele é fantástico, isto! E agora você vai escolher qual você vai jogar, Sena Mega Sena, Sena Quina, vai escolhendo Sena Loto Fácil, vai escolhendo e vai pegar o copinho, um copinho de preferência que reflita a luz, assim, certo? Vai colocar o copinho, o dado lá dentro, vai balançar e vai começar a jogar e vai marcar, assim, vai marcar. Por quê? Porque o cigano Floresberto, o negociador, adora jogos. Uau! Entidade espiritual maravilhosa! Ele gosta! Então você vai consagrar este dado a ele e vai pedir a ele para te ajudar, entendeu? E você vai balançar este dado no copinho. Salve a força do cigano Floresberto, o negociador. Balança, 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 balança e tá! Né? Então é isso aí, né? Ó! Então vamos lá! Cigano Floresberto, o negociador. Vamos lá! O que que vai cair, 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 isto! Caiu o número 3. Aí você marca o 3. E assim sucessivamente. Gente, cigano Floresberto, o negociador, ele é fantástico! Ele negocia tudo! Vamos aproveitar a sorte deste cigano para a gente também ter sorte nos jogos. Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. E boa sorte! Com o dado da sorte do cigano Floresberto, o negociador. Uau! Muito obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Altyazı M. Obrigado.